Como que vocês dormem à noite? Como que vocês dormem à noite? Sabendo que as eleições foram fraudulentas, vocês deveriam estar perguntando, era isso aqui. Calem mesmo, porque vocês não têm argumento. Vocês não têm argumento. A gente tá tentando trabalhar aqui, licença. Então trabalhem com a verdade. Não existe a PEC sem urnas verdadeiras. Vocês têm que trabalhar por essa bandeira aqui, ó. Vocês têm que trabalhar por essa bandeira aqui, ó. Que jamais a cena pega. Dessa nação. Legenda Adriana Zanotto